E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou explicar uma diferença entre o sorvete e o gelato. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E pra começar, vamos pelo sorvete. O sorvete tem a seguinte base, que é leite, creme de leite, gemas de ovos e açúcar. E essa base, ela é cozida, o que a gente chama de creme anglese. E esse creme anglese, depois de resfriado, vai ser batido em alta velocidade pra ganhar volume e cremosidade. E o sorvete é servido em baixa temperatura pra ele ter cremosidade e uma textura mais leve. E os sorvetes industriais tem a adição de mais duas coisas, que são os emulsificantes e os adensantes. Mas isso fica pra um tema de outro vídeo. Se você quiser, já deixa o comentário aqui que quer ouvir sobre esse tema. Já o gelato, ele vai ter praticamente a mesma base, só que ele muda a proporção de leite pra creme de leite e ele pode ter ou não os ovos. Sendo assim, o gelato, ele vai ter um sabor melhor do que o componente. Por exemplo, se é um gelato de morango, ele vai ter mais sabor de morango. Ele vai ser menos cremoso, só que ele vai ter mais sabor da fruta, por exemplo. E o gelato, ele é servido numa temperatura mais alta do que o sorvete, fazendo com que ele fique com uma textura mais sedosa e macia. E tem mais uma coisa, o gelato preza pelos ingredientes frescos e sem a adição de emulsificantes, por exemplo. E por fim, o gelato tem uma quantidade menor de gordura e toda sua gordura só é de origem animal. Mas eu tô excluindo aqui os gelatos vegano, porque daí creio que é até outro nome que é conhecido como sorbet. E eu espero ter esclarecido um pouco sobre esse assunto, nessa diferença. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, um comentário que ajuda muito aqui na divulgação do canal e pra transmitir esse conteúdo pra outras pessoas. Não esquece de acessar o nosso site, que lá tem esse conteúdo na forma escrita. Também segue a gente nas redes sociais, arroba Cozinha da Zoeira, no Instagram e no TikTok. E fora isso, vem comigo!